Oi galerinha do YouTube, aí gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Gente, estou aqui hoje na fazenda do meu tio, né? Ali tem uma casinha que ele estava fazendo, né? Aí, ali está a prima do meu marido. Ali na frente, sem ser ela, tem um cavalo ali. Olha aí. Gente, eu acho aqui até bonitinho, galera. Aí, né, nós veio aqui só para dar uma volta. Ah, lá na frente tem a outra, né? Eu não sei o que ela está procurando ali. Aí, né, gente? Olha só. O tio fez um curral aqui. Nossa, o curral do tio ficou top, ó. Está vendo? Então ficou top. Top dos top, né? Se eu não achar uma cobra aqui, está bom. Ui! Ah, eu queria ir bem ali, mas... Acho que não dá para ir ali, não. Olha aí, gente. Queria ir bem ali. Não sei, vou passar bem aqui. Ai! Ai, 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 gente do céu. Ui! Se eu não achar uma cobra aqui, está bom, né, galerinha? Ah, tá. Leninha, você vai montar no cavalo, é? Hã? Aí, gente. Ela vai pegar o cavalo para montar. Aí, né, pessoal? Enquanto isso, eu vou bem ali, gente. Ui! Pessoal, e pior que eu... Eu não sabia que eu ia andar aqui no mato, né? E aí eu peguei... Ui! E não calcei... Aí eu peguei e não calcei o sapato... É... Um tênis, gente. O sapato, a bota. Olha só. Olha aí, gente. O que é que aconteceu? É porque o cavalo... Correu das meninas. Ai, ai, gente. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ah, tá. Aí eu vou passar... Ui! Vou passar aqui do outro lado, né? Aí. Passa aqui do outro lado. Aí. Ah, tá, gente. Tranquilo, tranquilo. Pois é, gente. É... Mais uma vez, falando para vocês, né? Quem não for inscrito, vai lá, se inscreve, compartilha, comenta. Pessoal, interessante, ó. Gente do céu. Ah, não. Minha chinela, gente. Arrancando o Bidu. Tem base no trem desse? Tem nem o meio. Que eu... Que eu comprei. E já tá arrancando o Bidu, pessoal. Olha aí, gente. Que top. E vai chover mais tarde, galerinha. Muito bom. Chuva, né? Tem um ventinho. Muito top. Aí, gente. A serra. Essa serrinha aqui, até que ela é bom. Olha aí. Ah. Tá ventando. Ixi, eu queria subir lá naquela serrinha ali, mas não vou dar conta, não. Olha aí. Pessoal, vou ficando por aqui. Tchau, tchau, galerinha. Bom, um ventinho assim gostoso. Achei que ia... Tchau, 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 tchau.